Música Galera, lembrando de quem que não gostou do som aí Procura um dos membros da banda, pega o CD promo Ajuda aí o cenário Vamos lá, mais uma Música 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 Meu irmão, entrando aí no clima, rato de porão, vamos fazer a nossa homenagem aqui ao Dad Kennedy's. Música Boa galera, chuta, porra! Música 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 Yeah, it's a holiday campanha It's the best place Holiday campanha O meu é o best place Hey boys Oi Michael Maynard O meu é o seu mal O meu marco O meu marco Gostou-me O seu marco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL That's that's crap A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Maybe not for you Is it summer parade? You will feel the same This is basically great This is basically great Maybe it's so free Maybe it's so free Maybe it's so free Maybe it's so free Yeah I'm only true I'm not sure Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pra completar agora Outro cover Sepultura, todo mundo Quer dizer, a Banda tocou aqui muito sepultura Mas a gente vai mim A UAS Sepultura A UAS 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 No cinema não dá Apocalipse tem na cláce Seja fora, irão A UAS A UAS A UAS A UAS A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí